Saudações cordeiras, queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus Cristo esteja convosco. Decidi gravar este vídeo aqui para falar de um tema de extrema importância. O tema é a nossa luta. Contra quem a nossa luta deve ser projetada? Tenho visto no mundo hoje pessoas que lutam entre si, religiões que lutam umas contra as outras, membros de uma mesma igreja que lutam entre si, membros que se odeiam. Então, amigos, eu venho com esta mensagem para poder advertir a vocês que a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas é contra o poder das trevas. Contra quem você está a lutar? De lado de quem você está e a fazer esta luta? Amados amigos, eu hei de falar, eu hei de apresentar esta mensagem num fórum generalizado e vou apresentar num fórum especificado, ou então num específico. De forma generalizada, o mundo inteiro encontra-se envolvido num grande conflito entre Cristo e Satanás. Cristo e seus anjos, Satanás e seus anjos. Estes dois é que estão a lutar. E onde é o campo de batalha desses dois aqui? O campo de batalha é na nossa mente, é na sua mente, é na minha mente. É na sua mente você que está a me ouvir. Você nunca notou que muitas vezes você se depara com uma mensagem que é verdadeira e você dificilmente aquilo que entra na mente, dificilmente se acredita porque você aprendeu outra coisa. Uma voz te diz, não, esta é a doutrina de uma seita, não pode seguir isto. Mas você está a ver que está escrito na Bíblia, que você tem nas suas mãos. E outra voz te diz, filho, esta é a verdade, que você deve seguir. Nunca viu esta luta acontecer no seu cérebro? Contra quem nós temos que projetar ou temos que lutar? É contra o nosso irmão? Mas é contra quem? O grande conflito começa no seu. Ele se estende até a terra, no sentido generalizado, isto. E este grande conflito acontece no seu cérebro. Independentemente da religião a que você professa, o grande conflito acontece na nossa mente. Na sua mente, na minha mente, acontece este grande conflito. Então, o que nós temos que fazer como pessoas para evitar que este... Para que neste grande conflito escolhamos o lado certo ou o lado bom e de falar logo já a cegueira? No entanto, queridos irmãos, no mundo existem várias religiões. Islâmica, cristã, budista, hinduísta e muitas outras religiões. Religião ocultista, refirmo dos Illuminati, maçons, caveiras e ossos. Enfim, existem várias religiões. E sabemos que vivemos num mundo onde há ou existe o que chamamos de liberdade de consciência, liberdade de opinião, liberdade de expressão e liberdade religiosa. Quero me assentar um pouco nesta parte da liberdade religiosa. Por mais que isto tudo esteja linkado, então, unido com a questão da liberdade de consciência. Amigos, existe sim a liberdade religiosa. E é importante que ela seja observada. É importante que ela seja exaltada. Um país onde há liberdade religiosa, normalmente, não há aquilo que chamamos de união entre o Estado e a religião. Nem o Estado decide pela religião e nem a religião decide pelo Estado. Estou a dizer por outras palavras, o Estado deve ser laico. Moçambique, por enquanto, é laico. Mas sei perfeitamente, pelas profecias bíblicas, que está escrito aqui na Bíblia, que um dia, até Moçambique, deixará de ser um Estado laico. E o mundo será obrigado a poder observar apenas uma orientação que vai contra os princípios bíblicos. Gravarei um vídeo para falar sobre isto. No entanto, eu volto àquilo que estava aqui a apresentar. A nossa luta é contra quem? Mencionei aqui as religiões que existem, não são todas que eu mencionei, mas existem muitas outras. Eu gostaria de ler aqui um texto, para poderem compreender uma coisa aqui. Contra quem nós temos que lutar? Será que é contra o seu irmão? E contra quem que nós temos que lutar? Tenho visto no seio dessas religiões, grandes conflitos que têm estado a acontecer no meio dessas religiões. A religião budista, lutando contra a religião cristã, a religião cristã, lutando contra a religião islâmica, tem havido este conflito. Mas para existir este conflito, esta luta, quem faz para que aconteça este conflito? Lembre-se que existe um conflito entre o bem e o mal. O mal é que muitas vezes promove conflitos. O bem nunca promove conflitos, mas o mal promove sempre o conflito. De acordo com a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas seladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com estes, ou contra estes, nós temos que lutar. Nós somos chamados à atenção a lutar contra o mundo das trevas, e não lutar contra o seu irmão. A nossa luta é contra Satanás, e não contra o seu irmão. No dia em que você entender ou descobrir que você está a lutar contra o seu irmão, fica a saber que haverá, ou então, tiveste uma visita estranha. Porque quem promove luta entre irmãos é Satanás. Quem promove luta entre religiões é Satanás. Quem promove luta entre pessoas é o diabo. Então, de acordo com a Bíblia, estamos a aprender neste momento, que a nossa luta é contra Satanás, é contra o diabo. O diabo, de acordo com a Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 12, o verso 7 e verso 9, diz claramente que houve guerra no céu, não é? Houve uma luta no céu, entre Miguel e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos. No 9, está dito que o dragão, não é? A antiga serpente chamada diabo e Satanás, foi precipitada, foi expulsa do céu, foi expulsa do céu, neste caso, o dragão, foi expulsa do céu. E este, depois de ter sido expulso do céu, o que acontece? O verso 12, do livro de Apocalipse capítulo 12, nos dá um apelo ali. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 12, diz assim, E como é que ele vai fazendo? Criando doutrinas diversificadas, utilizando aquilo que os homens já sabem, para lutar entre si. Quando lutamos entre nós, somos fracos. Quando lutamos entre nós, nós somos automaticamente fracos, e consequentemente somos derrotados pelo diabo, o inimigo de Deus, contra o qual nós temos que lutar. Não temos que lutar contra o irmão, mas sim temos que lutar contra o poder das trevas. Temos que lutar contra Satanás. No livro de 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, diz que Satanás anda em derrubo, como um leão, rugindo, como um leão, à procura de quem devorar. Ele só pode devorar aquela gazela que saiu da fila. Porque o leão, quando ruge, por exemplo, muitas vezes o leão não ataca os animais quando estão unidos, quando estão juntos, não ataca. Ele também tem medo. Mas, quando se separam esses animais, o que acontece? Ele ataca. Então, a Bíblia diz que o leão está aí a rugir. Quando ele ruge, o que acontece? A gazela, ela fica assustada e sai da manada. E quando sai, o que acontece? Ela é atacada. O diabo está aí, rugindo, criando doutrinas falsas, criando crenças que não têm interesse, para colocar as pessoas em choque, para colocar as pessoas em luta. Eu sou adventista do sétimo dia. Sou cristão. A minha luta não é contra o meu irmão islâmico. Existe o que chamamos de liberdade religiosa. Ele é livre de professar a sua religião. Existem os irmãos budistas. São também livres de professarem a sua religião. Eu não sou chamado a lutar contra o meu irmão. No entanto, se este meu irmão achar que o que ele está a aprender é uma confusão, não faz nenhum sentido. Ele está a ser incitado a aldear o seu irmão, o seu próximo. Ele está a ser incitado a lutar contra o seu irmão. Se ele quiser sair e se unir a nós cristãos, que professamos Cristo, aquele que nos ensina o amor, não há problema. Quando falo de unidade, irmãos, em Cristo, não estou a falar daquela união ecumênica em prol da adoração àquilo que a Bíblia não ensina. Mas estou a falar de união entre nós cristãos para lutarmos contra o mundo das trevas. Nós somos todos chamados a lutar contra o mundo das trevas e não contra o nosso irmão. Por que lutamos entre nós? A nossa luta não é contra nós, entre nós irmãos, mas sim é contra Satanás e os seus anjos. Satanás é que tem promovido as diversificadas doutrinas que vão contrárias ao princípio para que possamos lutar entre nós. Queridos irmãos, quando vocês forem ler a Bíblia, eu convido a todos vocês a se voltarem para a Bíblia. Não importa ser islâmico, não importa ser budista, não importa ser hinduísta, não importa ser iluminante, não importa ser maçom, não importa ser da caveiras e ossos, não importa quem você seja, não importa ser cientológico, não importa. Eu chamo a vossa atenção para se voltarem à Bíblia. Na Bíblia nós encontramos o princípio que o Senhor Deus estabeleceu. A nossa luta não é contra o nosso irmão. Se o meu irmão que me está ouvindo do outro lado descobrir que você está numa igreja que promove ódio entre irmãos, que te ensina a odiar o teu irmão, saia, porque esta não é a melhor igreja. A melhor igreja é aquela que te ensina a amar o teu irmão. Numa dessas ocasiões estive a conversar com uma menina, uma jovem católica, ela disse nós odiamos os protestantes, nós católicos, odiamos os protestantes. Eu disse o que é que disseste? Repete Odeamos os protestantes. Eu disse mas por que você odeia protestantes? O protestante não é seu irmão. Eu disse não, não é meu irmão. Porque o meu padre me ensinou isso. Os protestantes são maus. São pessoas que ensinam coisas que não estão escritas na Bíblia. Principalmente os adventistas do sétimo dia. Nós os odiamos. Jesus Cristo foi odiado até pelos seus próprios irmãos. Mas em nenhum dia Jesus Cristo fez mal algum às pessoas. Ele sempre fez o bem. Sempre promoveu o bem. Ele foi odiado e morto pela sua bondade. Eu perguntaria a ti hoje que mal a igreja adventista fez contra todos aqueles que hoje odeiam esta igreja adventista. A igreja adventista é uma igreja e não uma seita como muitos acham e dizem. Por que que lutam contra nós? Por que que lutam contra os outros? Nós adventistas nunca ensinamos para lutar contra os católicos. Nunca ensinamos para lutar contra os islâmicos. Não. Todos vocês são nossos irmãos. Eu particularmente não luto contra o meu irmão budista. Não luto contra o meu irmão iluminati. Quando digo meu irmão iluminati não estou a dizer que eu sou iluminati. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou a considerar o fato de todos nós termos sido criados por Deus. Termos sido criados por quem? Por Deus. Não estou a falar no ato da adoração. Mas sim no ato da criação. Todos nós fomos criados por Deus. Na adoração é quando nós nos espalhamos. Queridos irmãos. A nossa luta não é entre nós. Mas é contra Satanás. Que incita as pessoas a aldearem umas nas outras. Nós estamos a lutar contra Satanás. Nós somos vitoriosos. Só vencemos quando estarmos unidos. Mas quando não estarmos unidos em Cristo. E seguindo aquilo que ele ensina na sua palavra nós não venceremos. Queridos irmãos. Esta mensagem que eu trazia para vocês. E desejo que Deus possa abençoar a vocês. aprendam a partir de Deus para a frente. Que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Porque mesmo irmãos da mesma igreja lutam entre si. Porque que este tem ocupa esta posição. Nós não estamos na igreja por causa de posições irmãos. Nós estamos na igreja por causa da mensagem a mensagem que Cristo nos incumbiu. Que é de ir pregar o evangelho. E repararmos as brechas que Satanás colocou no mundo. Satanás trouxe doutrinas erróneas. Culto aos defuntos. Adoração aos domingos. Satanás trouxe essas doutrinas. Nós temos que ir mostrar ao mundo o que é certo. Não emprestarmos a lutar contra nós. Eu tenho visto pessoas que discutem fortemente. Se o sábado é certo ou se o domingo é certo. Pessoas que discutem fortemente. Insultam-se em certos programas. Discutem fortemente. Não, o domingo é que é certo porque Jesus ressuscitou. Não, o sábado é que é certo porque Cristo descansou. Então, de acordo com a Bíblia o que é certo? O que a Bíblia ensina? Qual é o livro que você está a ler que te diz que o domingo é o dia para descansar? Será que é esta Bíblia que você está a ler? Esta não é Bíblia Adventista. É uma Bíblia que qualquer protestante pode estar a utilizar e eu preciso estar a falar para alguém que se calhar tem esta Bíblia. Busca nesta Bíblia de encontrar estas coisas que estou a dizer aqui. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A todos aqueles que hoje discutem a respeito de pontos de doutrina. Quer discutir? Não discuta com teu irmão. Vai discutir com Deus que colocou esses princípios lá. Analisem os vossos discursos. Será que o que vocês estão a dizer faz sentido mesmo? O que o Senhor Deus ensina, meu irmão? A nossa luta não é contra nós mas é contra Satanás. Não temos que lutar entre nós, irmãos. Não. Mas temos que lutar contra Satanás. Convido você a que possa pensar e repensar no que tens feito. O seu está próximo. Jesus está a voltar, amigos. Revisem o vosso estilo de vida e tomem a decisão de seguir somente a Jesus e fazer a vontade dele. Esta era a mensagem que havia preparado para mim e para vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado.